E aí meus queridos, salve! Domingão de sol à tarde aqui em São Paulo E nós estamos como? Trabalhando, produzindo para vocês que estão aguardando a coreografia de Off-Laurizano Galera da dança que me cobrou, estamos aqui com Cauê Ribeiro, Thiago e a gente vai quebrar tudo Aguardem os próximos capítulos porque daqui a pouquinho a coreografia está prontinha e você vai poder ficar como nós Off-Laurizano Anda do meu lado, mas não pega minha mão Entra na balada, finge que nem me dá atenção Rodem até a destalquear Mas no final da noite eu que tô no seu colchão Ver você me negando, tá lindo Eu já sinto calor no seu corpo Agora sai de fininho pro meu quarto de novo Não precisa falar nada É só chega me beijando Se ninguém sabe não estraga Não atrapalha nossos planos Eu tô off-lovisando Não precisa falar nada É só chega me beijando Se ninguém sabe não estraga Não atrapalha nossos planos Eu tô off-lovisando Off-off-lovisando Anda do meu lado, mas não pega minha mão Entra na balada, finge que nem me dá atenção Rodem até a destalquear Mas no final da noite eu que tô no seu colchão Ver você me negando, tá lindo Eu já sinto calor no seu corpo Agora sai de fininho pro meu quarto de novo Não precisa falar nada É só chega me beijando Se ninguém sabe não estraga Não atrapalha nossos planos Eu tô off-lovisando Não precisa falar nada É só chega me beijando Se ninguém sabe não estraga Não atrapalha nossos planos Eu tô off-lovisando Não precisa falar nada É só chega me beijando Se ninguém sabe não estraga Se ninguém sabe não estraga Se ninguém sabe não estraga Não atrapalha nossos planos Não precisa falar nada É só chega me beijando Se ninguém sabe não estraga Não atrapalha nossos planos